Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência em um restaurante. Um homem conhecido como Lata Velha estava andando de restaurante em restaurante com um falso bilhete premiado da loteria, dizendo que tinha ganho na megacena. Pedia de tudo, carne de sol, picanha, energético. Foi aí que desconfiaram, ele arrumou uma confusão, puxou uma faca e passou a ameaçar o garçom e outras pessoas no restaurante. E a confusão veio parar na central de flagrantes. A proprietária do restaurante trouxe inclusive a conta, o consumo do primeiro restaurante. Mas há informações de que ele passou em pelo menos três restaurantes até chegar na confusão na região do Grande de Seu. Como foi que começou a confusão lá? Ele estava, ele consumiu... A senhora trabalha no restaurante, né? Isso. Ele tomou cerveja, energético, pediu a carne de sol. Ele estava jantando já e aí a mesa ao lado foi chamar o garçom e aí ele se irritou com o rapaz. Aí começaram a bater boca a mesa ao lado com ele. Aí foi onde tudo começou. Na verdade ele já vinha com essa história de que tinha ganho na loteria de outros bares. Ele já chegou meio alterado? Até que ele chegou tranquilo. Os meninos acharam estranho o comportamento dele, mas não quiseram ficar com preconceito. E atenderam ele super bem, educados, né? E aí foi que depois disso começou. Depois que ele bebeu, comeu, né? Foi que começou a confusão. Dizendo que realmente tinha ganho na loteria. E loteria nada, né? Nada. Não ganhou o prêmio da Mega Sena. Aí puxou a faca pra... Aí começaram a bater boca os dois. E aí ele começou a rodar o restaurante inteiro, xingando, derrubou cadeira. E os outros clientes se assustaram. Saíram pra rua, todo mundo assustado. Aí chamei a polícia, chamei o segurança. Tinha outro segurança também na esquina. A senhora chegou a ver o falso bilhete premiado? Não, eu não vi. Não chegou a ver, mas ele chegou a mostrar pra alguém lá ou foi no outro restaurante? Acho que foi em outro restaurante. No outro restaurante, né? Então ele tirou o dia hoje pra bagunçar e entrar nos restaurantes. Isso. E a senhora quer reaver aí o... É, o que a gente ficou com receio foi do transtorno, né? Que ele causou no medo dos funcionários, o medo que a gente ficou, né? E os outros clientes também, né? Que ele ficou sem entender nada. A gente ficou... O pavor pior mesmo foi o transtorno mesmo, né? A baderna que ele fez. Se cortou, sujou a mesa toda. Ele tava com veneno também de rato. Com santos. Andava com vários santos. E com conversas assim... As histórias estranhas, esquisitas. Não entendi nada do que tava acontecendo. Porque a senhora tá mesmo com prejuízo. Isso. Também, né? Ficamos com medo, né? De tudo. E o prejuízo ficou lá. E o prejuízo ficou lá.